Quando eu passei por aqui, a minha luta foi exibir Uma vontade de falar a puta de ser americano Quando eu passei por aqui, a minha luta foi exibir Uma vontade de falar a puta de ser americano Quando eu passei por aqui, a minha luta foi exibir Uma vontade de falar a puta de ser americano E o Alix, o canto de mar e o chico Era um anjo de adoro peço Uma panteja de maconha no Ior Nada de axé, do amor Sua verdadeira Bahia, o grande do sul Rockin' me, rockin' you Rock and roll, rockin' how Rockin' me, rockin' you Rock and roll, rockin' how Rockin' me, rockin' you Hoje qualquer Zé Mané, qualquer Caetano, pode dizer Que na Bahia, meu Grigafandolo, Doruti dolo, Lobo dolo Hoje qualquer Zé Mané, qualquer Caetano, pode dizer Que na Bahia, meu Grigafandolo, Doruti dolo, Lobo dolo Minha alegria, minha ironia, é bem maior do que essa porcaria Minha alegria, minha ironia, é bem maior do que essa porcaria Meu Rio Grande de Janeiro, Texas, uma plantation de maconha Não há um homem, nada de axé, doutor E cura o sul, a verdadeira Bahia, o Rio Grande do Sul Rocking me, rocking you